Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Feliz o homem que cuida do fraco, no dia da desgraça o Senhor o libertará. É o Salmo 41, versículo 2. Salmo 41, versículo 2. Feliz o homem que cuida do fraco, no dia da desgraça o Senhor o libertará. Olha só a promessa de Deus para mim e para você. A promessa que foi expressa aqui pelo salmista, que fala desta realidade. Feliz o homem que cuida do fraco. Em vários trechos da Sagrada Escritura, nós percebemos, né? É Deus que fala ao homem para ele fazer isso ou fazer aquilo, para ele viver isso ou viver aquilo, mas diz também daquilo que Deus já vive comigo e contigo. Quem é o fraco e o pobre senão eu e você? E quem é este feliz que cuida de mim e de você? Deus. Deus, Ele é o mais feliz, que cuida de todos nós, que cuida de mim e que cuida de você. Ele é este feliz que cuida da nossa vida, da nossa caminhada, que cuida das nossas necessidades. E é claro que Ele, como tem esse cuidado comigo, como Ele tem esse cuidado contigo, Ele deseja também, Ele que já é feliz, porque cuida de mim, porque cuida de você, deseja também que eu e você sejamos felizes, porque cuidamos do próximo, porque cuidamos daqueles que estão à nossa volta. É esse sim o nosso esforço hoje, para poder cuidar dos nossos e expressar o amor de Deus através da nossa pessoa, através dos nossos gestos. Feliz o homem que cuida do fraco, é também uma obra de misericórdia. Quando nós damos de comer a quem tem fome, quando damos de beber a quem tem sede, quando vestimos o nu, quando fazemos uma visita, quando enterramos os mortos, quando rezamos por alguém, ou seja, estamos ajudando um fraco, um pobre, um necessitado, nós estamos vivendo esta palavra. Feliz o homem que ajuda o fraco, que cuida do fraco, no dia da desgraça, aí vem a promessa, o Senhor o libertará. Meu irmão, minha irmã, vamos trazer em nós, vamos nos esforçar para trazer em nós, essas atitudes que são próprias de Deus. Deus, Ele cuida do fraco. Deus, Ele cuida do fraco. Padre Márcio, Deus cuida do fraco. Aí, você, o seu nome, não é? Cuida de você. E diante desse Deus que cuida de mim, e que cuida de você, vamos externalizar, vivendo a obra de misericórdia. Feliz o homem que cuida do fraco. Acredito que você já escutou muitos testemunhos de pessoas que estão à frente, pessoas que estão à frente de grandes obras, da Canção Nova, aí da sua paróquia, alguma instituição aí que faz o bem ao outro. Perceba como essas pessoas são felizes. Embora elas gastem tempo, embora elas tenham que lidar com muitas situações difíceis, com pessoas ali que até oferecem risco a ela ou a outros. Mas o bem que esta pessoa faz a torna feliz. O bem que esta pessoa faz, a faz alegre. Irmão, minha irmã, é isso que Deus vive, que o Pai vive, para comigo, para contigo. E é isso que esses homens, essas mulheres de Deus, também vivem. E são felizes, porque vivem o bem. São felizes, porque ajudam o fraco, ajudam o pobre. E Deus seja louvado, vamos sim louvar e bem dizer a Deus, por tantas instituições, que nem são católicas, que nem são cristãs, mas que cuidam do fraco, que cuidam do pobre. Senhor, que o Senhor seja louvado. Agora nós, como cristãos, que grande responsabilidade nós temos. Nós que somos filhos, desse Pai que ama tanto, que cuida desse fraco, que sou eu e que é você. Por que não eu e você? Também cuidamos de quem é fraco. Por que não eu e você? Também cuidamos do pobre, do necessitado. Volto a dizer, é uma obra de misericórdia. Dá de comer, dá de beber, vestir, visitar, rezar por alguém. Meu irmão, olha só quanta coisa boa, a gente pode fazer. E aí a gente poderia até pensar assim, bom, ao invés de falar mal, ao invés de maltratar a pessoa, que está do meu lado, ao invés de não cuidar dos meus, que eu possa dar esse outro passo, de cuidar dos meus, de ajudar aquele que precisa, de visitar aquele doente, aquele necessitado, de rezar por alguém. Meu irmão, nem a irmã, e eu digo isso para mim, viu? Quanta coisa boa, eu posso ainda fazer. Quanta coisa boa, você pode fazer. Então, não percamos tempo, não nos cansemos, de ajudar o irmão. É feliz quem cuida do fraco, do pobre. E o Pai do Céu, é o mais feliz, porque cuida de mim, cuida de você. Agora, já que nós somos filhos desse Pai, não é? Como diz aquele ditado, não é? Filho de peixinho, peixinho, não é? Já que nós somos filhos desse, nosso Deus, que é Pai, que é Pai, que é misericórdia, que é bom, ah, que eu e você também nos expressemos, expressemos este amor do Pai, expressemos a paternidade, expressemos a misericórdia, expressemos o amor, porque nós recebemos dele. Como cristãos, volta a dizer, mais do que nunca, nós precisamos dar o nosso rosto para esse mundo, dar este rosto de misericórdia, como o Pai imprimiu em mim, imprimiu em você. Se tem muita gente boa, que graças a Deus, nem é cristã, e faz tanto bem aí, que eu e você não seja diferente, que poder também fazer o bem, de ajudar o fraco, de ajudar o pobre. Ah, mas eu não tenho tantas riquezas assim. Ah, se você for esperar ser rico para ajudar alguém, então, você nunca vai ajudar ninguém mesmo. Ah não, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Olha, que não vai ajudar ninguém, vai acabar se prejudicando. Não espere ter posses, ter dinheiro para ajudar alguém. Muitas vezes, a gente ajuda muita gente, sem uma moeda, porque ajudamos com as palavras, ajudamos com o modo de se comportar, com o modo de viver. Muitas vezes, nós ajudamos muita gente, através de um sorriso, através de um pão partido, é possível fazer uma pessoa sorrir. Enfim, pense nos gestos que você pode ter hoje. Eu peço a Deus, ao Pai das Misericórdias, que Ele te faça criativo no dia de hoje, para que você viva esta caridade. Lembre-se, Ele é caridoso comigo e contigo. Vamos ser caridosos também, vamos cuidar também dos outros. Pai das Misericórdias, e Deus de toda consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre você, sobre as suas intenções, e neste mês missionário, que você viva a missão de ajudar o irmão, a irmã. A bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Amém.